Olá pessoas, aqui te falo GOLG022 e estamos aqui para eu avisar quando é que vou fazer as lives. Porque hoje vou haver duas lives e pronto vou estar a jogar Rocket League, né? E vou estar a dizer aqui as informações sobre as lives. Então é assim, às três horas de hoje, três horas da tarde, eu vou fazer uma live aqui também do Rocket League. E depois lá para a noite, as horas não recebem certas, mas eu vou contar com o amigo meu que tem o Andy 74. E como acho que vocês gostam, pelo menos espero, eu vou te pegar para aí o primeiro capítulo, o segundo, essas cenas, o que puderes. Por isso, eu agora só para o vídeo não ficar assim curtinho, só fico a jogar esta partida. Eu agora também vou começar aqui a pôr o PS4 no canal. Porquê? Ah pá, pronto, é uma pensola que eu gosto. O tablet, nem sei se vou continuar a gravar ou não, porque ele está a arranjar, não é? E pronto, não sei do que o conteúdo é clássico, sabe? Até já. Não sei mesmo. Não me deram prazo. Ah, vou para a área. E pronto, vamos ver. E como vocês podem ver aqui, lá bem em baixo, vou ver se eu sou o Bernie Bernie Smith e se não. Podem ver. Vão ver se eu sou o Bernie. Eu não sei. Ai, 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 não. Não! É marido! E é meu... Stinger! Veja o meu esperando! Veja o meu esperando do Stinger! Está lá o gasto de Portugal, ainda boa! Vou! Eu vou embora! Eu vou! Não tire o manito! Vou tirar o manito! É um bocadinho para... Para não tirar o manito! Vai lá! Vai! Gol! 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 Stinger! Gol! Acabou! Eu fui marcado até o gol! Vai! Acabou! 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 Foi à baliza! E eu não fiz com as caixas repetidas! Gol! 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 É nosso! Pessoal! Granda Merlin! Ora lá! Ai! Acabou! Não valia a pena ir! Fora! Sério! Não! Isso! Merlin! Gana Merlin! Isso! Cruza! Merlin! Eu vou dizer que és grande! É uma pessoa que vai tentar marcar um gol e vai esperar a minha frente! Uh! Que bom! Não tires bonito! Isso! Toma! Gol! Colasso! Gol! Acabamos a perder 2-0 mas eu vou ganhar isto! Eu vou ganhar isto! Até não Merlin! Toma! Que tirada! Defesa épica! Stinger? Ai Stinger! Ai Stinger! Porquê que eu tinha que fazer? Porquê que eu tinha que fazer? Go in! Deus do céu! Porquê? 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 E eu peguei isto? Vamos agora com o Nitro! Vai 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 Vá, 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 por favor! Não vou desmarcar mais, não vou desmarcar mais, não vou desmarcar mais. 9, 8, 7, 3, vou acabar como eu gosto de acabar quase, 3, 2, 1, assino a água e vitória, para lá. Pessoal, espertem-me gostar, não se esqueçam do comentário, like favorito, subscrevam e fui.